Art. 1º do Tribunal Superior Art. 16. Compõe-se o Tribunal Superior Eleitoral. I. Mediante eleição pelo voto secreto. A. De três juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. B. De dois juízes dentre os membros do Tribunal Federal de Recursos. II. Por nomeação do Presidente da República de dois entre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. § 1º. Não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o quarto grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se, neste caso, o que tiver sido escolhido por último. § 2º. A nomeação de que trata o inciso II deste artigo não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público, de que seja demissível ad nutum, que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública, ou que exerça mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal. Art. 17. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu Presidente um dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, cabendo ao outro a Vice-Presidência e para Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral um dos seus membros. § 1º. As atribuições do Corregedor-Geral serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. § 2º. No desempenho de suas atribuições, o Corregedor-Geral se locomoverá para os Estados e territórios nos seguintes casos. § 2º. Inciso 1. Por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2. A pedido dos Tribunais Regionais Eleitorais. Inciso 3. A requerimento de partido deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 4. Sempre que entender necessário. § 3º. Os provimentos emanados da Corregedoria-Geral vinculam os Corregedores Regionais, que lhes devem dar imediato e preciso cumprimento. Art. 18. Exercerá as funções de Procurador-Geral, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o Procurador-Geral da República, funcionando em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal. § 3º. Parágrafo único. § 4º. O Procurador-Geral poderá designar outros membros do Ministério Público da União com exercício no Distrito Federal e sem prejuízo das respectivas funções, para auxiliá-lo junto ao Tribunal Superior Eleitoral, onde não poderão ter assento. Art. 19. O Tribunal Superior delibera, por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros. § 4º. Parágrafo único. Art. 20. Perante o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição ou impedimento dos seus membros, do Procurador-Geral ou de funcionários de sua Secretaria, nos casos previstos na lei processual civil ou penal, e por motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto em regimento. Parágrafo único. Será ilegítima a suspeição, quando o excipiente a provocar, ou, depois de manifestada causa, praticar ato que importe a aceitação do arguido. Art. 21. Os tribunais e juízes inferiores devem dar imediato cumprimento às decisões, mandados, instruções e outros atos emanados do Tribunal Superior Eleitoral. Art. 22. Compete ao Tribunal Superior, inciso I, processar e julgar originariamente. A. O registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à Presidência e Vice-Presidência da República. A. Línea B. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. A. Línea C. A suspeição ou impedimento aos seus membros, ao Procurador-Geral e aos funcionários da sua Secretaria. A. Línea D. Aos crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos tribunais regionais. A. Línea E. O habeas corpus ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, relativos a atos do Presidente da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais, ou ainda o habeas corpus, quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. A. Línea F. As reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos. A. Línea G. As impugnações, a apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição de diploma na eleição de Presidente e Vice-Presidente da República. A. Línea H. Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos tribunais regionais, dentro de 30 dias da conclusão ao relator, formulados para partido candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada. A. Línea I. As reclamações contra os seus próprios juízes, que no prazo de 30 dias, a contar da conclusão, não houverem julgado os feitos a eles distribuídos. A. Línea J. A ação recisória nos casos de ineligibilidade, desde que é intentada, dentro de 120 dias, de decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo a ter o seu trânsito em julgado. Inciso II. Julgar os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais, nos termos do artigo 276, inclusive os que versarem matéria administrativa. Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior são irrecorrível, salvo nos casos do artigo 281. Artigo 23. Compete ainda privativamente ao Tribunal Superior. Inciso I. Elaborar o seu regimento interno. Inciso II. Organizar a sua Secretaria e a Corregidoria-Geral, propondo ao Congresso Nacional a criação ou extinção dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, provendo-os na forma da lei. Inciso III. Conceder aos seus membros licença e férias, assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos. Inciso IV. Aprovar o afastamento do exercício nos cargos efetivos dos juízes dos tribunais regionais eleitorais. Inciso V. Propor a criação de tribunal regional, na sede de qualquer dos territórios. Inciso VI. Propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma desse aumento. Inciso VII. Fixar as datas para eleições de Presidente e Vice-Presidente da República, Senadores e Deputados Federais, quando não o tiverem sido por lei. Inciso VIII. Aprovar a divisão dos Estados em zonas eleitorais, ou a criação de novas zonas. Inciso IX. Expedir as instruções que julgar convenientes à execução desse código. Inciso X. Fixar a diária do Corregedor, geral dos Corregedores Regionais e Auxiliares em Diligência, fora da sede. Inciso XI. Enviar ao Presidente da República a lista tríplice organizada pelos tribunais de justiça nos termos do artigo 25. Inciso XII. Responder, sobre matéria eleitoral, as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Inciso XIII. Autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos Estados, em que essa providência for solicitada pelo Tribunal Regional respectivo. Inciso XIV. Requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais, que o solicitarem e para garantir a votação e a apuração. Inciso XV. Organizar e divulgar a súmula de sua jurisprudência. Inciso XVI. Requisitar funcionários da União e do Distrito Federal, quando exigir o acúmulo ocasional do serviço de sua Secretaria. Inciso XVII. Publicar um boletim eleitoral. Inciso XVIII. Tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes a execução da legislação eleitoral.